O Clássico Santos e São Paulo, Aniele cabeçada, gol da vitória Santista, de novo pra você por outro ângulo. Aniele, final, Santos 1, São Paulo 0. Os dois agora estão na vice-liderança, 4 pontos atrás do Palmeiras. O Clássico Santos e São Paulo, Aniele cabeçada, gol da vitória Santista, de novo pra você por outro ângulo.